Você não liga para essas coisas ainda não? Eita! Ainda é jovem, né? Oh, legal isso aqui, velho! Calma aí! É isso aí mesmo? Você tem que adivinhar onde está o piso? Oh, que legal! Pera aí! Caramba, que legal, velho! Ah, mergulhei à toa! Estava de boa! Caramba, que ideia da hora! Parabéns! Parabéns, Lipe! Pô, que legal, velho! É aqui, ó! Ah, desculpa! Ah, Deus! Já ia chorar, já! Pô, como é que eu vou sair daqui? Pera aí! O bola filha da mãe! Ah, hein! Isso, isso! Ah, não! Sai! Sai! Não, faz isso não! Não, não pode segurar! Ele está ajudando também! Nossa, foi mal, velho! Aí, peguei, peguei! Caraca, genial isso aqui! Pô, é difícil, ó! Dar essa volta todinha! Aí, foi! Ah, estou preso, estou preso! Aqui! Aí, nice! Ah, ele passa embaixo? Ah, passa! Tem que continuar por baixo? Uou, quase que eu caí! Pô, é difícil isso aqui? Ah, não, tem que subir, burro! Não, supermergulho, não! Por quê? Isso, isso! Ah, mentira! Por quê? Aí! Aleluia! Aqui? Oh, Deus! Espera aí, agora ali, ó! Oh, nice! É muito legal isso aqui, cara! Putz! Isso, isso, isso! Agora aqui? Ah! F! Pô, tem que dar essa volta toda? Você tá louco, meu irmão! Ih, tempo! Tempo! Pararam-bam-bam-baram-bam-bam-bam-baram-baram-baram-baram-baram-baram-baram-baram-baram-baram-baram-baram-baram-baram-baram-baram! Vai, dragones! Não, não, tava lá, ah, não, eu não acredito, não, não, eu vou salvar isso aqui, véi. Ainda bem que eu salvei, porque eu joguei de novo, sim, eu joguei a fase inteira só pra usar esses dois segundos, ou mais, pra mostrar no vídeo, é nóis, espero que vocês tenham gostado, um agradecimento ao Henrico, o Iago, o Primes, o Jogador Anônimo, o Túlio Maravilha, todos os outros membros que apoiam o canal, além dos subs da Roxinha, valeu e fui.